E tem uma perguntinha aqui legal Que é assim, ó Kenny, aqui no Brasil Existe apoio do governo Para micro cervejaria? Tem Na verdade assim Existem alguns incentivos Mas eles são regionais, né Então por exemplo, Santa Catarina Rio Grande do Sul, esse pessoal tem bastante Incentivo Incentivo fiscal para poder abrir As cervejarias, aqui em São Paulo a gente não tem Muitos, mas tem um vereador Que é o Policineto, ele conseguiu Algumas coisas para quem é aqui de São Paulo Então por exemplo, se você Não abrir uma fábrica, mas se você abrir Um Um bar cervejeiro E você estiver Na região da Sé, por exemplo Você consegue um incentivo De X%, se você estiver Um pouco afastado do centro, você tem Algumas coisas Então assim, a Abracerva Que é a Associação Brasileira de Cervejarias Tem lutado bastante para a gente conseguir Trabalhar, mas assim O produto A cachaça eu não sei Não procurei saber Mas a cerveja Hoje a gente paga Os pequenos, né Pagam 40% de imposto De 30 a 40% de imposto Por isso que cerveja artesanal Um dos motivos pela cerveja artesanal secar É isso Então você pega, por exemplo, a Ambev A Ambev vai criar uma nova fábrica Ela vai lá para Itu Vou criar uma fábrica em Itu O governo fala Poxa, você vai movimentar A cidade, você vai ajudar A economia da cidade, o desenvolvimento da cidade Então eu vou te dar incentivo fiscal Você não vai pagar pela fábrica Então você vai botar a fábrica lá Você vai gerar emprego A gente que é pequenininho A gente não consegue Fazer as coisas do tamanho que eles conseguem Então a gente paga o imposto Que eles não pagam E é muito imposto Eu estou surpreso com isso 30, 40% 30, 40% Eu acho que se não for maior Está ali com o cigarro Porque o imposto do cigarro também é bem alto Isso é bastante coisa, hein E aí você junta 40% de imposto A gente usa lúpulo importado A maioria do malte Já tem malteria brasileira Que é agrária, né Mas assim A maioria dos maltes A gente usa malte importado Lúpulo importado Levedura importada E aí você vai juntando imposto em cima disso Nossa, bastante coisa É Então pessoal Quando vocês verem uma cerveja artesanal aí E vê que o preço tinha um pouquinho Acima das mais tradicionais Digamos assim É mais por conta dos impostos Não da cerveja em si Como tudo no Brasil, na verdade, né É E eu te digo mais Dependendo do tamanho da cervejaria De como as coisas são projetadas Quase que 50% do valor da cerveja É embalagem Além de você ter todo o custo Com o insumo, o imposto Você ainda tem embalagem Então assim A lata é cara Um rótulo bem elaborado É caro O papel que você imprime Isso é caro Quando você vai pra cervejaria A rotuladora Você ligar uma rotuladora Você não rotula 10 latas Você rotula um lote Você não liga uma rotuladora Pra rotular uma, duas, dez, vinte Entendeu? Você tem que rotular 600 Senão não compensa ligar Então É as partes burocráticas Dessa vida de empreendedor Exatamente Então você saiu das burocracias de TI Pra ir pras burocracias de um empreendedor Exatamente Exatamente Mas eu uso ainda muito o planejamento O 5W2H Todas essas coisas que a gente usa pra TI Eu uso dentro da cervejaria Tudo que eu aprendi na área de TI Na área de planejamento, gestão Eu trago isso pra dentro da cervejaria Legal Isso é muito bom